Beleza pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, eu sou o JH e esse é mais um vídeo da série Pessoal, quero agradecer a todo o pessoal do Brasil aí que está curtindo muito, tá? Eu nunca esperava assim uma grandiosidade dessa, mas com certeza eu deixo o meu alô para todos vocês Também quero agradecer ao Pássaro de Fibras, o grupo ao qual a gente pertence E que com certeza é uma referência em cuidados com aves, tá pessoal? Sabendo sempre que se devemos procurar um profissional da área Sempre que tivermos dúvidas e sempre que houver necessidade Pessoal, hoje eu quero falar para vocês de suplementação, tá? O que é suplementação? Com certeza pessoal, a gente que cria pássaro muitas vezes é aquele pássaro estilo bolinha Triste, veio de muda, o pássaro não se recupera Demora no máximo uns 60 dias, tem pássaro que chega a 90 dias e não desenvolve Com certeza isso aí é uma carência que o pássaro tem e também Às vezes chega a sua temporada e o pássaro também não desenvolve Tem muita gente que me pergunta E essa pergunta vai para um amigo meu aí Que de vez em quando ele fala comigo e fala Será que tem alguma coisa de errado comigo? Você já sabe que é com você Geralmente pessoal, a gente olha para o pássaro da casa do vizinho e está cantando muito Na mesma temporada que o da gente está parado Eu sempre falo Quando a gente pega dengue, tá? Tem gente que se cura com uma semana, outros com quatro dias Isso é muito relativo E com certeza pessoal, os pássaros também são diferenciados uns dos outros Então o que acontece é o seguinte pessoal Precisamos melhorar a vivência do pássaro dentro da gaiola Eu sempre falo e vou falar de novo Tem pássaro que ele mora numa gaiola tão pequena que ele já não sabe mais o que é voar Ele pula Ele sai pulando de puleiro em puleiro E tem pássaro que é tão valente pessoal, tão valente Mas é porque ele vive na gaiola pequena Quando ele é colocado dentro de um local mais espaçoso Dentro de um voador, até um metro e vinte O pássaro tem um desgaste maior Mas também ele tem uma preparação mais ideal O pássaro ele fica mais bem condicionado E as pessoas me ligam Me perguntando para mim O que pode ser feito para o pássaro melhorar o condicionamento Geralmente pessoal As pessoas elas não querem tirar o pássaro da gaiola pequena Ou não tem condição Ou nunca pensaram em tirar o pássaro da gaiola pequena E passar para a gaiola maior Ou para o voador Elas não sabem o mal que elas estão acometendo Em levar o pássaro para o torneio E trazer o pássaro e mantê-lo dentro da gaiola pequena O pássaro com certeza aumenta o seu desgaste Com certeza emocional, psicológico O pássaro sente o ambiente Tem pássaros que cantam muito na casa da pessoa Depois quando chega na nossa casa Que talvez a gente faça a transferência para o nome da gente Ou passa para cá O pássaro ele não desenvolve Começa a cair pena Começa a cair muda Isso é muito normal acontecer Porque o clima é outro A temperatura é outra Os cheiros são outros Sem contar o pessoal que coloca pássaro em cozinha Pessoal não façam isso Não coloque pássaro em cozinha Por quê? Porque na cozinha pessoal Fica um índice de maior calor de dentro da casa E também um de maior cheiro O óleo que escapole de dentro das frigideiras Até mesmo a combustão do fogo Ou também com certeza o calor das panelas Vai fazer mal para esse pássaro Que já vive numa suplência muito grande Dentro de casa Por ser quente em muitos locais do país Eu me canso de ouvir dizer E de ver É incrível ainda Como pessoas criam pássaros em cozinha Também outra coisa Que é de suma importância citar aqui É vários passarinheiros Que tem vários pássaros dentro de casa Da mesma espécie Ele não se sente satisfeito Ele quer levantar o coleiro A O coleiro B O coleiro C E ele se pergunta Por que aquele coleiro O D Não está cantando Oprimido Com medo Tá Abatido dentro de casa Porque não se levanta Tá Não se levanta Então não adianta A gente ter 20 pássaros dentro de casa 50 pássaros dentro de casa O máximo que você tem que ter É o suficiente Que você possa mexer com qualidade E qualidade pessoal É uma coisa que falta hoje em dia Quando você se fala em qualidade O passarinheiro Logo você percebe Se ele é um passarinheiro A, B e C Porque eu classifico o passarinheiro Nessas três categorias A, B e C Aquele que não pode Aquele que pode E aquele que pode muito Tá E toda vez que eu converso com um passarinheiro Que eu falo que ele tem que melhorar Eu percebo logo pelo tom da conversa dele Se ele quer ajuda Ou se ele só quer uma aventura Ter passarinheiro Que só quer levantar o pássaro Para vender E isso é totalmente errôneo E errado De se cometer De se cometer Porque pessoal Vender pássaros é crime Com certeza E isso aí não é certo Então pessoal Para não aumentar o desgaste do pássaro Com certeza Eu tenho esses dois medicamentos aqui Tá Eu vou mostrar assim Talvez você não vai conhecer Mas Esses dois medicamentos aqui Esse E esse aqui Tá Esse aqui o pessoal conhece bem Tá Mas esse aqui Tá Eu acho que o pessoal não vai conhecer não Com certeza pessoal Uma mistura ideal Desses dois medicamentos No meu uso Acelera bastante A condição do pássaro em seu tempo E com certeza pessoal Deixa o pássaro mais animado JH é milagre Não Milagre quem faz é só Jesus Cristo Isso aqui pessoal É Junto com uma gaiola limpa Uma boa alimentação E o pássaro no voador Com certeza Vai haver um desenvolvimento maior Com certeza A troca de plumagem E com certeza Um revigoramento Da fisiologia do pássaro Interna E externamente Pessoal Precisamos entender Que não se cria pássaro Mais da mesma forma A passarinheira Pelo nordeste Aí eu vou falar Pelo nordeste Também aqui pelo sul Que ele diz que o manejo Da gente Não se encaixa Com o pássaro dele Até o pássaro dele Parar de cantar Hoje não serve Para você Mas amanhã vai servir Você vai se encaixar Meu amigo Isso aqui É prognóstico Você vai se encaixar Ainda Junto Há muitos passarinheiros Que não entendem Por que o seu pássaro Parou de cantar Pela falta de descanso Tá Pela falta de boa alimentação Porque você não bota o pássaro Num voador Porque você não dá Uma condição de vivência boa Porque você não medica O seu pássaro Com sabedoria Capim é muito bom Eu sempre digo Pendão é muito bom Mas é uma série de fatores O pássaro Tem que estar o mais possível Aproximado Do seu ambiente verdadeiro Então pessoal Eu uso E recomendo Tá Esses dois medicamentos Aqui Esse Tá E esse aqui Com certeza o pessoal conhece Um abraço Paciência é tudo Limpeza da gaiola é ideal Preservar Com certeza Vamos que vamos pessoal